Música Música Pelo ali, galera! Música Música Mésame, câmera 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 Érti, um érti, ori, ori, saldi, lari, ok, jokki, puti, puti, expi, sexi, shidi, spidi, roi, uou, uou, rats, vat, adi, adi! E aí 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 O que é o que é o quê? O que é o quê? E aí O que é o quê? O que é o quê? E aí